40mm f2.8 STM da Canon, será que é boa? Não sei E aí de boa? Eu sou o Bruno e hoje eu estou com a lente 40mm f2.8 da Canon É uma lente que eu me surpreendi muito com ela Eu sinceramente esperava um resultado totalmente diferente do que eu obtive com ela Eu comprei essa lente porque ela é uma alternativa para a lente 35mm Que é muito mais cara, tanto da Sigma quanto da Canon É muito mais cara do que a 40mm E também porque eu queria uma lente mais aberta para fotografia de rua Como eu utilizo ela na full frame, utilizo ela na 6D Ela me dá um ângulo de visão bem agradável Me dá muita liberdade para fazer fotografia de rua Mas não é só fotografia de rua que dá para fazer com essa lente Eu vou mostrar alguns exemplos aqui na prática De algumas fotografias que eu fiz de viagem e algumas fotografias de ensaio Que eu obtive um resultado simplesmente surpreendente com essa lente A começar com o preço dela que é muito baixo Eu paguei na época quase 600 reais Não sei qual o valor que está agora Ela é uma lente bem leve, bem discreta Principalmente para fotografar em rua que você não quer chamar tanta atenção Ela é muito fina É o design pancake Que faz referência às caixinhas de maquiagem Ela tem um malte de aço Que dá mais qualidade à lente Ela é uma lente considerada clara Abertura 2.8 E ela é uma lente fixa, não tem zoom Então o zoom que você vai dar é realmente caminhando para frente e para trás Ela é uma lente projetada para câmeras full frame Mas não impede de ser usada também em câmeras com sensor APS-C Seu foco é bem silencioso e massivo O foco dela para vídeo é simplesmente excelente E você consegue a qualidade máxima dela entre f4 e f8 Mas em f2.8 e na abertura máxima você perde pouquíssima qualidade E fica quase imperceptível As cores que você consegue obter com essa lente é espetacular Então vamos parar de enrolação Vou mostrar para você as fotografias que eu já fiz com essa lente Então já dá like no vídeo, se inscreve no canal e bora ver as fotos Bora! Vou mostrar aqui algumas fotos que eu fiz com a 40mm Esse foi um trabalho que eu fiz na Argentina Cara, e olha a nitidez dessa foto Vou dar um zoom aqui Cara, a nitidez dessa lente é simplesmente absurda Normalmente quando eu faço fotos com ela Eu não adiciono muita nitidez na edição Normalmente bem pouco Porque senão fica muito exagerado A nitidez da lente já é bem satisfatória Sem falar nas cores dessa foto Fotografei em 4.5 ISO 50 1 barra 640 de segundo Eu gosto bastante dessa foto Outra foto também feita na Argentina Também em 4.5 E se liga na qualidade da imagem Nitidez simplesmente absurda E em 4.5 Tudo em foco Você vê que esse Porsche Que está bem distante da casa rosada Ele está totalmente focado Nitidez absurda Sem falar nas cores que você consegue com essa lente Aqui uma situação de contra-luz Eu pedi para me fotografarem E o desempenho dela é bem surpreendente Sem nenhuma aberração cromática Simplesmente impressionante Eu também utilizo a lente em saios Se liga só na nitidez da lente Eu fotografei em 7.1 E eu estou aqui também no contra-luz Cara, a qualidade é absurda Eu já falei isso Mas é realmente absurda Eu me surpreendi muito com essa lente Me surpreendi positivamente Lógico Eu utilizo também ela em retrato Em algumas situações Se liga só de pertinho Cara, é incrível o resultado que você consegue com essa lente É uma lente muito versátil Ela serve para você fotografar pessoas Serve para fotografar fotografia de rua Na verdade serve para qualquer coisa Até fotos da noite Ela é bem clara 2.8 Você consegue utilizar tranquilamente em eventos Mais uma fotografia que eu fiz na Argentina A lente não me deixou na mão Nenhuma vez Essa lente realmente nunca me decepcionou Com relação a qualidade de imagem Lógico que você não vai conseguir um desfoque Igual a um 50mm 1.8 Igual a um 85mm Mas você sabendo usar Você consegue um desfoque legal em 2.8 Você se aproximando bastante do objeto Mas o objetivo dela realmente não é o desfoque E aqui mais uma fotografia Que parece uma pintura Essa foi a qualidade que eu consegui extrair da lente Eu fiz todas essas fotos Numa Canon 6D E o resultado foi bem satisfatório É uma lente indispensável Para o meu kit de equipamentos É uma lente de equipamentos E aí, gostou da 40mm? Cara, ela é uma ótima opção Eu recomendo bastante essa lente É uma lente que não pode faltar no meu kit de equipamentos Por ser simples, leve e versátil Então é isso aí Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado Se você tem alguma dúvida Escreve aqui nos comentários que eu vou tentar responder Já deixa seu like aqui Se inscreve no canal pra receber mais conteúdos Também me segue lá no Instagram Underline Bruno Fotos Lá eu também posto dicas exclusivas e edição de fotos E é isso aí Até o próximo vídeo e... Tamo junto!